Olhar de frente. O que significa olhar de frente? Significa que nós devemos enfrentar os nossos medos da maneira mais consciente que nós pudermos. A gente sabe que o medo é uma emoção natural, que ele é absolutamente necessário para a nossa sobrevivência, porque a gente não pode fugir dele, mas ele pode se tornar debilitante quando a gente aciona o aspecto irracional do medo. Susan David, uma psicóloga que trabalha muito com o conceito de agilidade emocional, ela faz questão de mencionar que tentar nos esquivar de coisas que a gente teme acaba sendo uma experiência muito ruim. Por quê? O que acontece? A gente cria teorias, a gente fica apavorado e a gente transforma o medo de uma emoção natural e uma sensação de ansiedade. Por que eu estou falando sobre isso? Nós recentemente tivemos a recomendação no tribunal de que a gente volte a usar as máscaras. Por que a gente vai voltar a usar as máscaras? Porque a gente tem que ficar apavorado? Não. Porque se entende nesse momento que a máscara ainda é um equipamento que pode proporcionar uma margem maior de segurança. Por que a gente fica preocupado? E a gente recebe muitas ligações nesse sentido aqui na divisão médica. As pessoas ficam, mas eu já fiz o teste, eu tenho que repetir o teste? Quantas vezes eu tenho que fazer o teste? Então sim, a gente tem que acionar o nosso consenso, o nosso discernimento. A gente tem que acionar as informações que a gente já tem, que nos dão uma margem de segurança maior. Nós produzimos vários conteúdos nesse sentido que ainda estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então assim, nós achamos prudente lembrar isso, né? De que tem um aspecto do medo que ele não vai ser saudável. E aí a gente precisa lembrar sempre que o nosso movimento, para que a gente tenha uma vida melhor, é sempre o de olhar de frente. Quando a gente olha de frente para uma situação com consciência e aceitação, geralmente os nossos piores fantasmas, eles vão recuar. Considerando tudo isso, nós achamos importante relembrar algumas orientações em casos de afastamento para a COVID. O que a gente vai considerar? O assunto no Digidoc vai ser licença para tratamento de saúde. As pessoas que são assintomáticas, mas que têm um teste positivo para a COVID, ou que residem com alguém que tem um teste positivo para a COVID, a orientação é de que elas permaneçam em teletrabalho. Elas vão trabalhar em casa, porque não estão apresentando sintomas, mas o indicado é que não compareçam no ambiente de trabalho. No caso de pessoas que estejam sintomáticas, elas vão enviar ou o resultado do teste positivo, ou o atestado médico, e vão ficar por sete dias de licença. Em esse caso, o que é sempre importante, gente, é que a gente procure orientação profissional. Se você percebe, por exemplo, que os sintomas persistem por mais de sete dias, a sua licença vai ser prorrogada por mais de três dias. Mas, mesmo durante a vigência dos sete dias, se você percebe que você está piorando, se você percebe uma dificuldade mais importante, você vai procurar orientação profissional para saber o que você precisa fazer em termos de exame, de acompanhamento, enfim. Lembrando também que essas orientações, tanto do teletrabalho durante os sete dias, quanto do afastamento para tratamento da própria saúde por sete dias, elas se dão no sentido de que a gente tenha cuidado para evitar uma maior contaminação. A gente tem que ter muito cuidado para que a gente não tenha atitudes de medo excessivo, de preconceito, de não se transformar, de não transformar a nossa sociedade em contaminados e não contaminados. Não é esse o caso. Só que se a gente tem esse cuidado, se eu estou com sintoma gripal, se eu estou com sintoma respiratório, é importante que eu permaneça de uma forma em que eu não corra risco de transmitir para outras pessoas. Então, assim, essas orientações todas estão disponíveis nas nossas redes sociais e a gente também tem disponibilizado os nossos contatos para quaisquer dúvidas que vocês possam apresentar. E aí 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 E aí